Continuando a minha apresentação, agora não estou mais pessoal, vocês já sabem que eu trabalho na Globo, e eu gosto muito de tecnologia, mas a tecnologia é aplicada, como, por exemplo, na fotografia. Então, fotografia é uma das grandes paixões, esses são os meus filhos, Lucas e Sofia, puxaram, obviamente, meu cabelo, vamos agradecer à mãe, e eu gosto de coisas complexas, um exemplo de coisas complexas que me atraem muito são ingredientes, como, por exemplo, nesse drink aqui, são ingredientes raros, difíceis de achar, esse é o Negroni branco, ou bianco, e esse é o Spencer, o melhor bartender do Brasil disparado, para quem gosta de drink, fica lá no Maxut. Enfim, então, sou um cara que, apesar de gostar de tecnologia, eu não sou um técnico, no sentido de só pensar em tecnologia, eu gosto da tecnologia quando ela traz coisas boas para a gente, inclusive na mídia, na publicidade, nas métricas, e assim por diante. E agora eu passo para o Bob. Oi, gente, bom dia, agora já é hora do almoço, quase boa tarde. Esse sou eu, ou era eu, quando eu era pequenininho, daquela cara, coitadinho, bonitinho. Não era bonitinho, vai, não era bonitinho. Estragou um pouco nos anos, mas era bonitinho. E quando eu era pequeno, por isso essa foto é emblemática para mim, porque ela lembra uma fase em que eu adorava uma coisa, uma coisa que eu adorava, era ganhar robôs. Eu adorava aqueles robôzinhos de lata, adorava, adorava. Só que tinham dois momentos com o robôzinho, quando eu ganhava e começava a brincar. O segundo momento, quando eu desmontava o robô. Claro que eu não conseguia depois colocá-lo de volta. Mas a ideia de desmontar as coisas e saber como elas funcionam por dentro sempre me apaixonou. O Rodrigo me apresentou aqui, e essa busca pela filosofia, pela semiótica, tem esse caminho de desconstruir, de pensar as coisas desde a sua essência. Então, nessa coisa, a gente vai desconstruir uma série de pensamentos, de ideias, de temas, e eu queria que vocês me ajudassem a abrir esses robôzinhos e a gente vê como funciona por dentro. Como o tema é, e agora a televisão? Eu pergunto para vocês, até para a gente começar essa desconstrução. O que na cabeça de vocês é televisão? Pensa nisso, pensa na imagem que vocês têm de televisão, nos conceitos, o que para cada um de vocês representa a televisão. Antes de a gente entrar nessa desconstrução, quando eu recebi o convite para o evento, e agora a televisão, não sei se vocês curtem poesia também, tem uma poesia do Carlos Drummond de Andrade que se chama José. Vocês conhecem o José? Então, e agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, e agora, José? Então, quando vem esse e agora alguma coisa, parece assim, putz, destruiu tudo, nesse mundo do pessimismo que tem a ver com a poesia, o que acontece? E, para mim, o que me chama a atenção é o José, dentro dessa história. Os nossos Josés, os vários Josés. Eu sou José, o Pares é José, o Rodrigo José. Cada um de nós tem uma construção dentro de nós. Somos um povo diferente, mas cada um de nós tem um pedacinho de coisas que foi construindo. E essa desconstrução e construção, para mim, é televisão. Porque televisão agora também é muitas coisas. Então, o que vocês pensaram que é televisão, vamos ver em que momento ela se encaixa aqui. Televisão é para vocês o quê? É o sistema de transmissão, é o broadcast, é o cabo, é o IPTV. O que é televisão para vocês? É o sistema, como ela chega na casa das pessoas, como ela chega até a gente, é o como? Pode ser uma pergunta do que é televisão. Ou ela é o device, é o equipamento, é onde você vê televisão. Então, é onde que é importante? O que é relevante para a gente? É entender se ela vem em um device grande que você coloca na parede, se é num celularzinho, se é no computador, se é dentro do carro ou dentro do táxi, num GPS. Isso é televisão para a gente? Então, nessa desconstrução, o que sobra de televisão? Para mim, hoje, televisão é isso aqui, é o conteúdo. É onde, é o que trafega por essa plataforma toda. Então, não importa mais se você vai ver no celular, se você vai receber em casa, se você vai estar no carro, em que momento você vai estar consumindo esse conteúdo, mas é o conteúdo que agora é televisão. Esse é um pensamento bacana, se alguém tiver interesse de se aprofundar. Tem um pesquisador americano chamado Ivan Asquiff, ele foi mestrando do Jenkins, de Transmedia Storytelling. Então, o Asquiff fala bastante sobre isso. Então, eu quero fazer, de vez em quando, essas combinações de um olhar um pouco mais acadêmico, do nosso dia a dia profissional, para até fazer essa complementariedade. Tudo bem? Então, nesse olhar de conteúdo, esse conteúdo trafega por um monte de lugares. Ele não está num lugar só. Ele ganha o mundo. E, nesse ganhar o mundo, a gente volta a essa pergunta. Como, onde, o quê, passa a ser o quê? O que a gente está falando? Então, o quê é esse conteúdo? E eu passo de volta para o Pares, para a gente fazer um jogralzinho, ele vai falar sobre o GloboPay, e eu volto para falar de outras partes. Bem, quando a gente fala da importância do conteúdo, há mais ou menos um ano atrás, tem um pouquinho mais o aniversário do GloboPay, a gente lançou esse produto para o mercado, que é um produto, você pode chamar de over the top, é um produto digital, é um produto mobile. E o que a gente falava? Que, apesar da TV Globo atingir 100% da população, arredondando aí para cima, é óbvio, existiam casos de uso, existiam situações que as pessoas não estavam na frente do dispositivo de TV. E era importante que o conteúdo, seja ele notícia, esporte, entretenimento, seja a nossa missão de educar, informar e entreter, ela tinha que estar disponível em outros casos de uso. Então, foi lançado há um ano atrás essa solução, esse produto, de forma unificada para consumo de vídeos, e a gente passou a atender a outras situações, quando você está no busão, quando você está em casa, quando você está com o celular, e fazendo a verdade do que o Roberto acabou de falar, que o importante é o conteúdo, e que ele esteja disponível em outras telas. E, nesse último ano, a gente já fez coisas que muitas pessoas não acreditavam que a gente faria. Entre elas, tiveram conteúdo VOD only, tiveram conteúdos disponíveis para binge watching, e tiveram conteúdos que a gente disponibilizou primeiro no digital, para depois aparecer na telona. E, além disso, como hoje a TV, como a gente está mais acostumado, broadcast, over the air, ela não permite algumas tecnologias, e o IP já permite, a gente fez algumas coisas interessantes, com 4K, com HDR, que é uma qualidade de cor um pouco melhor, e até realidade virtual, que foi um teste interno, que eu acredito que muito proximamente a gente já vai conseguir, com o Headset, assistir alguns conteúdos nossos ao vivo. E toda essa linguagem e esse espaço, obviamente, a gente constrói soluções de comunicação que incluem a publicidade, a gente tem os formatos mais tradicionais, mas a gente também está quebrando a cabeça e pensando quais vão ser os novos formatos que a gente vai poder trabalhar dentro dessa experiência. Então, a gente tem pré-roll, tem merchan, tem tal, mas a gente está desenvolvendo também, aqui tem uma demo de um formatos que a gente vai lançar no ano que vem, dentro do carrossel de conteúdo, a gente vai ter um espaço que a gente chama de takeover, tela cheia, vertical, na linguagem mobile, na linguagem de navegação com Flick, etc. Então, a gente está repensando toda essa experiência, não só o conteúdo, mas também como monetizar isso, como manter o usuário engajado ali dentro. Volta, Bob. No geográfico, a gente não cansar, a idade vai chegar, a gente vai sentar um pouquinho, sabe, a coluna. Mas, nesse olhar de trazer um pouco da experiência de mercado, tem um cara dos Estados Unidos, da MediaCom, que falou o seguinte, para a gente é importante esse negócio. Falando de televisão, e televisão nos Estados Unidos, televisão aqui tem essa particularidade, da dificuldade de encontrar algum outro meio que tenha o alcance e a influência cultural de televisão. Acho que esse é um ponto bacana, a gente entender o que acontece no dia a dia, reflete na televisão e retorna para o consumidor, retorna para o telespectador. Então, esse papel de influenciador e de captador do que rola na sociedade, a TV faz muito bem. Não sei se vocês conhecem esse rapazinho aqui. Vocês conhecem o Ken Bone? Já ouviram falar do Ken Bone? Então, legal. Para quem não conhece o Ken Bone, o Ken Bone, quando eu li, achei tão engraçado essa história. O Ken Bone participou de um debate entre a Hillary e o Trump. E ele era um dos participantes ali sentados e ele levantou para fazer uma pergunta sobre energia, energias renováveis e tudo mais. Ele é uma figura curiosa. O que é o bacana? E esse representa essa influência cultural. O Ken Bone, simples pessoa normal do dia a dia, ganhou um destaque ao aparecer na televisão que a figura dele virou fantasia de Halloween, esgotou rapidamente. O suéter vermelho dele, da Aizode, esgotou das lojas sem o menor planejamento. Isso foi algo totalmente natural. E isso é uma das coisas que acontecem do dia a dia na televisão, mas eu achei muito curioso pela figura dele e pela transformação que isso faz. Então, isso mostra uma influência cultural bacana. Isso a gente também tem aqui. A gente perceber dessa translinearidade aqui da mídia e do que aparece na televisão. O que rola na televisão rola nas revistas, rola nas mídias sociais, rola em outras plataformas. Então, a conversa entre essas plataformas roda de um jeito bem diferente. Se a gente pegar, por exemplo, o choker, as mulheres devem se lembrar desse choker como instrumento de beleza, de acessório, ele já existia, ele estava rolando já dentro da sociedade. Mas ele ganhou uma amplitude social com a Patrícia Poeta no É de Casa e ele já foi incorporado no Haja Coração. Não sei se vocês lembram, aqui até mostra o gráfico, que tinha a arqui-inimiga da Fedora, que era Estelinha Salgado, usava um choker. Então, no Haja Coração, ela já foi ganhando visibilidade. Quando isso apareceu no É de Casa, ele explodiu. Isso é um dos exemplos. Então, se a gente pegar cada um deles e for decupar, a gente pode falar. Pegar uma novela, por exemplo, o Haja Coração, que acabou recentemente. Teve vários exemplos. Isso funciona para todas as novelas, todos os programas. A gente pensou um deles. Então, só pegar assim, novela, novela 2. Um capítulo chega a quase 30 milhões de telespectadores. Então, quase 30 milhões de pessoas veem um capítulo da novela. E nisso, por exemplo, produtos, coisas que rolam dentro da novela, ganham interesse do consumidor. E a gente tem um ouvido e um olhar muito grande para isso, que é o que a gente chama do nosso CAT, é o Serviço de Atendimento ao Telespectador. Então, ele fica monitorando e ouvindo perguntas do consumidor, que liga, escreve, diz assim, quer saber mais sobre sofá? É aquele sofá da Rebeca. Onde que eu compro aquele sofá? Onde que eu compro aquele lindo vestido da Bruna? E ele aparece na novela e aparece na moda já, passa a ser uma realidade da moda. Então, essa influência cultural. E, claro, a Tata Werneck, uma personagem de Fedora, ganha um destaque, o esmalte dela. Que esmalte é esse? Onde eu compro esse esmalte? Então, isso acontece no dia a dia da televisão. Claro, vocês lembram dessa cena, de Verdades Secretas. O que é emblemático dessa cena? Claro, a beleza da atriz, incrível, maravilhosa. Mas você disse que ele ganha essa potência, essa intensidade dentro da sociedade no momento que uma cena dessa inspira fantasia de carnaval. Não é divertido isso? E o que é legal é o seguinte, ela só faz sentido, essa fantasia de carnaval, porque as pessoas conseguem reconhecer que aquilo fez parte de uma cena de dramaturgia. Então, a gente vê essa conexão do nosso dia a dia, do que acontece na realidade, com as tramas, com a teledramaturgia. E eu trago mais uma inferência de um planejador americano, da OMD. Ele fala o seguinte, que a gente tem um arsenal muito grande agora de ferramentas para utilizar. Mas é difícil encontrar coisas que consigam ter audiências tão engajadas e tão apaixonadas quanto a televisão. e, para ele, TV é o caminho do storytelling. É a forma de você contar boas histórias. E, para a gente, isso é normal. A gente faz boas histórias. A gente vive de boas histórias. E, como ser humano, as histórias e contar histórias interessantes e envolventes são parte da nossa estrutura como ser humano. E, aí, a gente ouviu falar de engajamento. De novo, vamos desconstruir esse item de engajamento. O que é para cada um de vocês o engajamento? O que é engajar? É, por exemplo, quando o Rodrigo sofre um problema, eu vou lá e dou um batidinho nas costas. Putz, meus sentimentos. Isso é engajamento? O que é engajamento para cada um de nós? E essa palavra tem sido usada muito levianamente. Engajamento. Então, vamos abrir esse novo robozinho aqui. Engajamento, num olhar mais detalhado, é um casamento. Vem do engagement. É um casamento. É algo que você coloca no dedo para levar para boa parte da vida. Então, esse é o pensamento de engajamento. Olhando algumas formas de falar de engajamento. O pessoal do The Economist fala o seguinte, engajamento é um relacionamento íntimo e de longa duração. Então, isso é engajamento. E o engajamento se diferencia do que é a atenção. O David Brennan veio recentemente no Brasil e ele falou sobre esse assunto. A atenção é uma coisa cognitiva, focada, em que você para, presta atenção. Engajamento é mais sutil. É uma sensação de imersão e ele é um sentimento de relevância pessoal. Relevância é importante. Você tem que achar isso importante para a sua vida. E para a gente, por exemplo, um exemplo do que é esse nível de engajamento é você encontrar pessoas que dão o nome dos seus filhos a personagens de novela. Então, esse é um nível de engajamento que realmente vai ser para a vida inteira. aquele nome, aquele personagem tem uma relevância para o consumidor, para o telespectador, que ele dá o nome do próprio filho do personagem. Isso é engajamento. E falar um pouquinho dessa diferença de engajamento e atenção, eu queria apresentar a minha tia Aida. E ela tem uma história engraçada com o funil. Não sei se vocês conhecem a minha tia Aida ou conhecem a Aida. Quem fez a administração conhece a Aida. Isso, na verdade, é uma brincadeira, um acronismo para falar sobre atenção, interesse, desejo e ação. É um acronismo só para a gente memorizar. E a TV tem um papel muito grande nesses dois primeiros momentos, de atenção e interesse. Então, ela apresenta para muita gente também esse assunto, permitindo engajamento ou não, essa é a relevância pessoal, mas ele vem para o mundo da percepção, ele vem para o cognitivo. Essa é a diferença da atenção e do engajamento. O interesse é quando você para, realmente presta atenção naquilo e começa a racionalizar ou raciocinar sobre aquele assunto, se aquilo te fala ao coração, ou te fala ao bolso, ou te fala ao estômago, passa para o desejo, e até o momento que chega a ação, eu vou lá e compro, vou até o ponto de venda e faço tal coisa, entro na internet e vou buscar mais informações, ou a ação quer dizer, cheguei a um ponto, o preço não me interessa, vou embora. isso também é uma ação. Então, a brincadeira da Tia Ida é só para a gente lembrar do modelo. E falando de discursos relevantes, histórias, eu trouxe algumas falas de brasileiros, não adianta falar só dos americanos, mas de gente aqui do Brasil que trabalha no nosso mercado. o Márcio fala o seguinte, a importância da marca que é engajadora é aquela que entrega discurso e faz essa entrega de coisas relevantes para a marca. Uma marca que engaja é aquela que entra na vida das pessoas sem que normalmente elas percebam. Você não tem que entrar no cognitivo, essa é a tensão. Esse engajamento entra no dia a dia, você não faz esse filtro do pensamento. O Renato fala que é uma marca que conversa com a gente, que ela estabelece um relacionamento através de conversa e um discurso. Então, a gente já começa a trazer esse tipo de pensamento para o mundo das marcas. Porque a gente imagina onde as marcas existem também, onde que elas estão. Então, para falar de marca um pouquinho, o Bata também é um teórico sobre marcas, ele fala o seguinte, existe uma diferença entre produto e marca. Produto, você compra pelo que ele faz. A marca, você compra pelo que ela significa para você. O produto existe na prateleira do supermercado. A marca está onde? Na cabeça do consumidor. Então, ela tem que ser construída aqui dentro. Um produto, e a gente já viu vários disso, são ultrapassados rapidamente. a marca não, a marca é eterna. E, finalmente, ele fala o seguinte, um produto você pode copiar, mas a marca é única. Aquela marca só tem aquele significado na cabeça das pessoas. Então, a gente já começa também a fazer essa desconstrução e separação de produto e marca. O Saul Hadassu, ele fala o seguinte, uma coisa que eu acho importante, ainda tem a ver com semiótica, mas, assim, a marca, ela é uma mistura de várias coisas. É uma mistura de símbolos, imagens, sentimentos e valores que estão na cabeça das pessoas. E um outro ponto que eu acho bem legal destacar, que ela tem que ser construída coletivamente. Por que o coletivo? Porque nós somos seres coletivos e, no momento que eu recebo a informação de uma marca, eu quero compartilhar e checar isso com alguém. Com o Rodrigo, com o Pares, vou conversando com outras pessoas que não necessariamente são o target primário daquela marca. Então, essa construção é coletiva. Isso é um cara de fora, americano. A professora Lúcia Santaella, brasileira aqui da PUC, ela falou o seguinte, também, as marcas têm todos esses aspectos simbólicos que são absorvidos pela cultura e ela reforça. Fazem parte das aspirações coletivas. Então, eu quero reforçar essa visão do coletivismo para a construção de marca. E aí eu entro no mundo da televisão. Onde a televisão se coloca para fazer essa construção de marcas? Para isso, eu vou fazer referência a um estudo, é um estudo bacana, é um estudo da APA, Institute of Practice, Traditioners of Advertising da Inglaterra, e eles pegaram dois caras, dois crânios, e estudaram quase mil casos diferentes de 700 marcas, olhando o quê? O resultado no curto prazo e no longo prazo desses produtos, dessas marcas, focando na eficiência. Esse estudo está disponível no site da APA, a gente fez uma tradução resumida que eu até vou mostrar onde está depois. Mas o que eles olharam? Eu vou trazer alguns aspectos legais. Um é, olhando essa miríade de marcas, o que elas resolveram, como é que elas funcionaram, vamos olhar, por exemplo, no foco da campanha, onde essa campanha se coloca. Se o foco da campanha era eminentemente venda, ativação de venda, o que eles encontraram como resultado de eficiência? Eles encontraram que você tem um momento muito bacana no primeiro instante, mas que isso não é durador. No momento que você tira a campanha do ar, desculpe, você tira a campanha do ar, o resultado cai, muito rapidamente. Então, campanhas que só querem ativação de venda, compre já, venha fazer isso nesse instante, você motiva aquela saída da inércia, mas quando a campanha desaparece, você volta para o teu lugar normal. Por outro lado, se o foco da campanha é branding, construção de marcas, você tem um outro tipo de olhar, um olhar de longo prazo. Nesse olhar de longo prazo, você tem um resultado inicial menor, mas ele é mais perene, mais duradouro. Então, eles olharam a campanha de um jeito, ativação, segundo o momento, branding, construção de marcas, e também olharam o seguinte, clientes, campanhas, marcas, que fazem as duas coisas. O que eles acharam disso daí? Nessa combinação entre construção de marca e ativação, quando você junta as duas, a campanha de ativação faz a marca de branding, a campanha de branding ganhar potencial. Então, no longo prazo, você tem um resultado melhor. Então, o que eles trazem como instrução para a gente? A elevação de vendas funciona quando você junta esses dois olhares, curto prazo e longo prazo. Um outro ponto que eles trazem bacana é a importância das campanhas trazerem atributos para que haja uma redução da sensibilidade a preço. Porque se a gente olhar tudo como commodity, que você vai pagar o menor preço, você reduz a lucratividade. O que eles querem? Quando você tem campanhas e produtos e marcas com atributos fortes, você tem uma menor resistência a pagar mais caro por elas. Então, o que eles encontraram? Eles encontraram campanhas que conseguem levar mais atributos na cabeça do consumidor, elas conseguem mais facilmente levar preço do que campanhas que não trazem vários atributos. Então, também é uma construção que tem que ser pensada. Claro, para a gente é legal falar disso, eles olharam todos os tipos de veículos e meios e televisão é o que consegue maior efeito em lucratividade. Mas não que os outros não consigam também, mas TV tem esse papel diferente. E eu vou falar o porquê disso daqui a pouquinho. Um ponto também que eles falaram é o seguinte, não adianta você dar um one shot e sair do caminho. É um trabalho que tem que ser feito ao longo do tempo. Então, quando você faz esse tipo de ação, você consegue elevar preços conforme o tempo vai passando. Então, existe uma demanda para isso ser absorvido pelo consumidor. Um outro ponto que eles apresentam, que eu acho muito bacana, e isso vai reforçar o item anterior, eles fazem assim, existe uma tríade que seria a tríade perfeita, ideal para as coisas se resolverem nas campanhas. É juntar alcance, emoção e fama. Como é que é isso na cabeça deles? Alcance, por exemplo. Eles olharam o seguinte, campanhas que focavam apenas o target primário, o seu consumidor. nessas campanhas você tinha um sucesso de efetivação de lucro bacana, mas conforme você vai ampliando o seu leque de consumidores atingidos, maior a lucratividade, maior o efeito em preço. Na Inglaterra, televisão é o meio que tem maior alcance, mesma coisa que no Brasil. a Janet da Mindshare fala o seguinte, TV ainda é o principal funcionador de alcance. Então, esse papel da televisão de alcançar muita gente e falar com gente muito rápido é super relevante. E, claro, se a gente olhar aqui no Brasil, só comparando um trimestre do ano passado com o primeiro trimestre desse ano, a gente tem mais de 3 milhões de pessoas a mais assistindo televisão num dia. E isso se mostra nas principais faixas horárias e etárias, desculpe. Se a gente olhar principalmente os mais velhos, as populações mais velhas estão assistindo cada vez mais televisão. E isso não se modifica com as populações mais novas, mas elas vão evoluir para esse tipo de consumo. Classes sociais é a mesma coisa. Existe um aumento de consumo dentro dessas classes sociais. de audiência. Vou falar um pouco só rapidinho aqui de Globo, que a gente faz essas simulações. Em uma hora de Globo, a gente fala com 14 milhões de pessoas em média. E, ao longo do dia, esse alcance vai ampliando. Em 6 horas, 39 milhões. Em 12 horas, quase 70 milhões. E, num final de dia, quase 100 milhões de pessoas. Isso é a força de alcance. passando para o outro olhar, que é o olhar da emoção. A gente sempre brinca que o ser humano é um animal racional, mas os cientistas cognitivos falam o seguinte, que a gente tem um filtro racional para lidar com o nosso pensamento emocional. Então, a gente decide emocionalmente e racionaliza o porquê daquela decisão. Então, a emoção é muito forte. Eles mostram o seguinte, campanhas que têm o foco emocional têm um resultado maior para a transmissão de atributos do que campanhas que têm o foco racional, a história racional. Então, a gente é movido a emoção. E isso se mostra muito útil também no longo do tempo. A gente vê um gráfico boca de jacaré aqui, comparando campanhas que têm essa atitude racional, vis-à-vis com a emocional. E o último desse leque é falar sobre fama. Fama, mas fama parece, além de nome de série, o que é fama? Fama é a capacidade de sair desse momento de reconhecimento, de ser percebido pelo consumidor até o momento de ter amplitude social. Daquela marca conseguir ser vista, reconhecida e ela virar momento de discussão e de conversa. essa é a amplitude social das marcas. E eles olharam o seguinte também, campanhas que conseguem essa amplitude social têm a maior chance de elevar preço do que campanhas que não têm esse tipo de recurso, de serem vistas, faladas, percebidas, comentadas pelas pessoas. Eles viram o seguinte também, essa análise para a gente é superimportante. Eles pegaram campanhas que usaram televisão dentro do seu mix e separaram campanhas que não usam televisão. O que eles encontraram nesse olhar? Campanhas que usaram televisão têm seis vezes mais eficiência do que campanhas que não usaram televisão. e esse índice de eficiência no estudo deles é uma relação entre share of pocket e share of voice das marcas, mas ele ganha eficiência aí. E uma coisa bastante curiosa para a gente, que eu acho que é legal a gente olhar. Eles olharam o seguinte, isso mudou ao longo do tempo ou não mudou ao longo do tempo? Eles diziam o seguinte, que atualmente, o período de 2004 e 2012, do último estudo deles, essa eficiência ficou ainda maior. Então, televisão tem esse papel de aumentar a eficiência nas campanhas. Então, nessa desconstrução toda, a gente pensa a TV como diversas formas, diversas plataformas, e ela está nesse conteúdo e na capacidade de entregar para o anunciante essas emoção, atenção, em alguns casos, engajamento. Então, esse é o papel da televisão hoje. esse estudo está disponível, tem o link aqui, depois, se vocês quiserem, a gente passa o estudo inteiro. Está no site, o estudo da EPA está na íntegra no site deles, e esse é o papel dessa desconstrução que eu queria conversar com vocês. Eu vou passar a bola para o Paris contar um pouco de um case bacana, e a gente passa para conversar. bem, agora a coisa vai ficar preta agora. O Roberto não recebeu o briefing de vinho de preto. Tinha que ser do contra, não poderia ser igual. Mas, enfim, só antes de apresentar esse vídeo final, eu queria falar que isso tudo que ele contou falando televisão, 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 a gente vê nas mídias digitais igual, se no Globoplay o consumo de conteúdo de entretenimento, dramaturgia é o mais forte, o mais longo, o que gera mais engajamento. Então, o que a gente falou lá no começo, da televisão ser o conteúdo, é o que a gente está vendo com o ano de Globoplay, que é a nossa plataforma de vídeo. E a gente quis, ao final, a gente quer deixar um tempo aqui bom para perguntas também, para um bate-papo mais interativo, mas a gente queria trazer algum vídeo que emocionasse, que trouxesse esses atributos de fama, de alcance, etc. E acho que vale explicar o que foi esse vídeo para vocês entenderem antes de a gente assistir. A Procter tem uma plataforma global de relacionamento com mães, porque mães decidem em muitos produtos que eles vendem, e muito calcados em cima da emoção, essa relação com as mães. E, nas Olimpíadas, eles quiseram fazer uma ação de última hora com as mães dos atletas, e a gente fez isso inicialmente em um site e com vídeos digitais, e foi tão legal o resultado, tão legal o engajamento, que isso depois voltou para a televisão broadcast, como a gente conhece. Ou seja, a ideia nasceu num projeto menor, num formato menor, e como a ideia era boa, ela cresceu e se propagou, e foi, inclusive, algumas partes desses vídeos para a campanha global deles mesmo. Então, vamos ver o vídeo do Cães. Temos a honra de receber a mãe da Jaqueline do Fulden. Muitas palavras. Emoção, muita emoção, né? Está sofrendo aqui, mas eu sei que elas vão dar o tanque dela para ganhar hoje. Acho que é mais uma força para ela, e saber que eu estou aqui perto dela, né? tá sofrendo aqui. Boa noite! 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 interessante sobre o que vocês chamaram de engajamento, de como é que, na verdade, a gente deveria olhar esse tipo de relação como uma relação muito mais longa do que só você conquistar uma atenção momentânea, e sim isso ser mais longevo. E acho que um dos experimentos mais interessantes que eu tenho visto nesse sentido é o da Amazon. Com o Amazon Prime, eles estão conseguindo não só travar as pessoas no modelo em que elas passam a ter a Amazon como o distribuidor preferencial dos produtos que elas compram, porque elas pagam uma assinatura anual para ter o frete grátis para tudo o que elas comprarem, e também tem acesso a conteúdo. Eles estão produzindo as próprias séries, produzindo os próprios conteúdos audiovisuais para que as pessoas também consumam esse tipo de conteúdo a partir deles, e aí eles estão agora, tem o device para a televisão, quer dizer, eles estão fechando todo esse ciclo e se tornam um concorrente, talvez, inesperado de um modelo da Globo. Então, a primeira pergunta é como que você... Acho que a primeira parte da pergunta é como é que vocês veem também essa possibilidade de evolução tecnológica para o negócio de vocês? E a segunda é, dentro dessa evolução digital... Acho que essa primeira parte vai ser mais para o Paris. E a segunda parte, mais para o Roberto, é dentro dessa evolução digital, onde o conteúdo é mais feito pensando, talvez, em interesses individuais, em audiências extremamente interessadas em conteúdos menores. Como é que fica o papel do alcance e da fama nesse sentido? Que parece ser hoje o principal argumento de relevância na Globo, o poder de alcance rápido, que nem você mostrou que ela tem, dentro do digital. Vocês ainda enxergam que isso ainda vai ser possível de se defender? Então, começando. Eu pago o Amazon Prime, apesar de não morar nos Estados Unidos. Acho que é um serviço excelente, tanto de compra mesmo, quanto de conteúdo. O conteúdo, obviamente, é ilegal usar aqui, tem que usar uma VPN e tal. Então, eu uso... Enfim, depois a gente faz uma troca. O tato dele está na tela e ele passa o e-mail com as instruções. Eu gosto muito de lembrar da Amazon, porque quando eu conheci a Amazon, antes da internet, foi em 92, 93, via reempaque, era uma loja de livros. Se acessava por meios eletrônicos, uma telinha preta lá, parecia aqueles sistemas de banco antigos. e eles, de uma loja de livros, viraram um gigante da tecnologia, distribuição, enfim. Então, isso a gente vê em vários lugares. É o caso da Netflix. Eles alugavam DVD. E o que a gente está vendo com a transformação digital dessas empresas é que eles estão destruindo o que a gente entende como indústria. Se pega a indústria da televisão, tem a produção de conteúdo, a programação, a distribuição e a monetização. E eles quebram isso e inventam um novo modelo. Então, é difícil até comparar. Mas acho que está se misturando serviço, está se misturando conteúdo, e está se misturando o acesso digital. Então, acho que a gente tem muito o que aprender. E, ao mesmo tempo, a gente também tem que se perguntar o que a gente quer. E falando como profissional, como pessoa, eu quero ser um generalista, eu quero ser um especialista. Então, por mais legal que sejam cases mundiais de sucesso, que são um entre muitos, eu sou a favor também de a gente tentar fazer melhor o que a gente faz e se fortalecer nisso, do que tentar competir com casos extremos. Porque tem milhões de empresas que não deram certo e milhões de casos frustrados. Então, acho que a gente tem que só tomar cuidado com isso. Mas, enfim, acho muito legal, acho que eles estão promovendo competição, promovendo inovação e fazendo a gente pensar diferente. Legal. Nessa provocação sobre atenção, engajamento e tudo mais, eu acho que volta ao tema do conteúdo. Então, você teve alguém, em algum momento, que teve que produzir esse conteúdo, para estar distribuído na Amazon, Netflix, o que for. Então, quão relevante esse conteúdo é para aquele grupo de consumidores? Se aquele grupo de consumidores, ele é um nicho grande ou pequeno o suficiente para atender alguma demanda do anunciante. E acho que ele tem que fazer parte da estratégia global de disseminação da marca e associação dela com determinados conteúdos. O que eu acho que é legal pensar como marca e como nessa relação, é quanto respinga de um no outro. Quanto a marca traz de relevância para aquele conteúdo na hora que ela patrocina, ou está associada, ou está dentro daquele conteúdo, mesmo que seja em uma plataforma digital. E o vice-versa. Como aquele tipo de conteúdo respinga ou traz atributos, ou denigre atributos para a marca onde ele está sendo colocado próximo. Então, acho que não basta se falar de alcance. Alcance é uma das ferramentas. É um jeito de falar com as pessoas. De dar esse... vamos dizer, tiro de canhão que as pessoas brinham para falar com muita gente. Tem a ver também se esse conteúdo é positivo ou não para a marca. Acho que não basta só ter o alcance. O alcance é uma parte boa. O nicho é uma parte importante? Talvez eu fale com menos gente e fale com o público mais segmentado. Eu acho que é uma combinação dessa complexidade de coisas que tem que estar na mão de quem está planejando. Ele tem que entender a relevância do alcance, a relevância do nicho, a relevância desse conteúdo trafegar por diversas plataformas, os momentos em que essa marca, esse conteúdo interagem com o consumidor. Então, não é só... Acho que o mundo foi fácil algum dia, mas está muito mais complexo. E acho que o entendimento de cada um desses segmentos e para que eles servem, qual a relevância de cada um deles, acho que é a grande sacada do momento. Mas vocês enxergam que no digital, por exemplo, no experimento do Globoplay, vai ser possível manter a mesma rapidez com que uma marca consegue alcançar a fama quanto ela consegue hoje na TV, na TV como a gente concebe convencionalmente? Eu acho que nesse momento, entendendo uma série de coisas, que eu acho legal até a gente brincar um pouquinho. Tem umas brincadeiras que a gente faz internamente, mas é muito natural a gente olhar o mundo, olhar o nosso consumidor a partir da nossa própria perspectiva de filtragem, do que a gente entende que funciona, que é relevante, porque existe um processo empático com relação ao consumidor. Só que o consumidor e o brasileiro ainda é muito diferente do que nós somos aqui. Então, até brincando em alguns momentos, a gente fala assim, você se considera um brasileiro típico? Eu não me considero um brasileiro típico. Tem que lembrar assim, quase um terço dos brasileiros típicos são analfabetos ou analfabetos funcionais. Então, eu não me considero nesse mundo. Uma boa parte desses brasileiros típicos nunca viajou de avião, não tem o menor conhecimento de inglês, muito poucos têm acesso à tecnologia do digital. Então, para produtos de massa, para produtos que você falar com todo mundo, o digital tem um papel muito mais focado para uma classe diferente, para um público que tem acesso a essas informações, que consegue usar isso, que tem cartão de crédito. Então, a gente tem que entender essa combinação. Acho que esse é o ponto. Perguntas da Patéria? Quem está com o microfone aqui para passar? Tem três pessoas ali que levantaram a mão praticamente ao mesmo tempo. Primeiro, boa tarde. Primeiro, acho que é muito legal ter feito parte de um processo em que a gente começa a ver a TV tendo que nós, como profissionais de mercado, relembrar da eficiência. E acho que foi saudável para caramba para o mercado todo o boom digital que a gente teve, porque hoje a gente vê dados como esse que tentam nos relembrar que a TV é importante, é eficiente. Tudo bem que rolou um boom do lado de lá, mas olha para cá, ainda tem um monte de coisa para acontecer aqui. A gente tem uma... Apesar de toda essa eficiência de entrada em lares, por exemplo, que a Globo tem, a gente tem toda uma geração que, apesar de ter contato, de ter a possibilidade de contato com isso, entra no lar dela, mas não quer dizer que ela consuma isso com frequência, com a mesma força que entra no lar dela. E aí a gente teve um monte de histórias de casos... Inclusive teve um caso, eu lembro lá em 2009, de uma série de MTV, chamada Escolados, que eles ocuparam muito bem o ambiente digital, aumentando, expandindo o perfil das personagens no digital, para manter o consumo, o contato das pessoas com uma série que durava 30 minutos só na TV. E aí, todas as vezes que a TV, quando começou a tentar pensar o que fazia no digital, foi buscar essa expansão do universo no digital, parecia que a coisa começava a funcionar legal. Então, a gente expandia o universo no digital e funcionava bem. Ao mesmo tempo, principalmente pensando em novas gerações, quando a TV tentou trazer pessoas, ou trazer o universo do digital e centralizar na TV, isso não foi tão bem feito, tão efetivo assim. Tipo, eu tirar uma figura que era exclusivamente online, que estava fazendo muito sucesso no online, quando eu trouxe ela para a TV, as pessoas perderam essa conexão um pouco com ela. É mais do que uma pergunta, eu gostaria muito de ouvir o comentário de vocês, de que se tem de projeção desse intercâmbio entre internet e TV, mas principalmente de figuras, de personalidades em que a gente, quando a gente ganha o digital com uma personagem na TV, vai super bem. Quando a gente tira alguém do digital, acho que a gente ainda engatinha, a gente tenta entender melhor como fazer essa transição do cara que era bom no digital para a TV. A pergunta é difícil, acho que é uma provocação bacana e difícil. Um pensamento sobre isso seria o seguinte, o personagem, a web, a web celebridade, que ela funciona na web, não necessariamente ela funcione para a televisão, porque ela já tem um nicho, uma linguagem, um posicionamento como personalidade, que atende aquele público que ela está conversando pelo digital. talvez, tem vários momentos, um, será que ele faz parte de um conteúdo que vale a pena para a televisão e consiga falar e transmitir isso para o público em geral? Nessa transformação, será que ele vai ter que se modificar como personagem e vai perder sua naturalidade, as suas características para fazer esse tipo de mudança? Então, talvez, com um olhar transmidiático, essas coisas, talvez ele seja uma parte da estratégia de comunicação, ou daquela marca, daquele cliente, ou de um produtor de conteúdo, que tem que, talvez, só existir no digital. Ele tem que contar uma parte da história, ou da marca, do produto, ou do gestor de conteúdo, produtor de conteúdo, mas, talvez, para aquela vertente do digital. Talvez, em algum momento, em algum lugar, em alguma grade, ele faça alguma aparição para testar essa relevância, para ver se ele tem algum tipo de aderência. Mas, eu acho que, não necessariamente, a gente consegue levar do micro para o macro. Talvez, do macro para o micro, seja muito mais fácil, porque você vai pela capilaridade. Você pega um ponto específico, mas, talvez, a volta não seja necessariamente verdadeira. Talvez, tem alguns casos que isso funciona, mas, você falou, a maioria que eu lembro não funcionaram muito bem. Eu queria, peraí, queria só adicionar um ponto aí. Acho que, nada melhor do que fazer piada de si mesmo. A gente, já conversou internamente, de ser uma empresa que fala muito não. A gente atende o telefone e fala não, bom dia, o aviso de mensagem é, estou de férias, mas a resposta é não. Isso reflete um pouco o que é a rigidez, a preocupação de um meio que falar com muitas pessoas, que é regulado. Então, tem que ter classificação indicativa, tem que ter, tem que ter, tem que ter umas coisas que não aparecem e tal. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que estão lá construindo o que tem, elas têm que aprender uma linguagem nova, um modelo novo, e pessoas são complicadas. Tanto as pessoas que estão fazendo, tanto as pessoas que estão comunicando, como as pessoas que estão existindo em outro meio. E, acho que já tiveram grandes avanços e aprendizados internos, que talvez ainda não estão em uma escala que gere fama. Então, exemplo, teve uma personagem da Claudia Hay que foi entrevistada pelo Jô como personagem. Isso, antigamente, você fala isso dentro da empresa, isso não pode, o personagem existe na trama, era um conceito. A novela acabava, ela acabou, ela não pode continuar. Hoje, você pode ver a novela ainda muitos dias depois, na sua hora, no seu momento e tal. Então, acho que a gente está aprendendo. Teve até um caso que eu gosto muito da malhação, tinha uma hashtag da malhação todos os dias e chegava o sábado que não tinha malhação, tinha uma hashtag e aí malhação no sábado e tal. Então, se criou um conteúdo que era só digital, só para o sábado, porque ele não existia na galera da TV. Então, acho que a gente, como empresa, também está aprendendo a lidar com talento, lidar com processo, entender a linguagem e acho que, como o Roberto falou, do macro para o micro, talvez seja mais fácil do que do nicho para a escala. Mas acho que está acontecendo. oi, meu nome é Marcelo, minha pergunta é para o Roberto. Você afirmou que as populações mais velhas estão assistindo mais TV e os mais jovens também vão evoluir para esse tipo de consumo. Eu queria saber, com base em qual pesquisa você afirma isso ou se isso é mais um desejo do que um dado? E a segunda questão é quanto o Google e o Facebook hoje já estão arrecadando quase 14% do investimento publicitário global como é que você está fazendo para a sua equipe comercial lidar com a questão de venda para uma audiência cada vez mais fragmentada, de venda de atenção para uma audiência cada vez mais fragmentada. Legal. Acho que a primeira é o seguinte, eu acho que é uma tendência, não dá para ter uma pesquisa sobre como é que essas populações vão evoluir, mas uma tendência nesse tipo de pensamento é você vai para um tipo de consumo que é do seu dia a dia. Então, você vai encontrar televisão em vários lugares, vai ter acesso a esse tipo de conteúdo e a nossa, além de estimativa, é desejo, mais do que tudo, que as populações quando vão envelhecendo elas têm mais contato com televisão e com conteúdo de televisão. A segunda pergunta, eu acho, Marcelo, que para a área comercial principalmente é um grande desafio, o Paris tem acompanhado bastante, de entender todos os tipos de modelo de negócios para a publicidade. a gente está mudando dentro da escala comercial ali, de equipes absolutamente focadas por tipo de conteúdo e formato, então, tinha equipe de merchandising, tipo de promoção, equipe de licenciamento, equipe de cinema, equipe separada, para um atendimento totalmente unificado, capaz de entender todos esses formatos e olhar todos esses formatos, incluindo o digital, e levar a melhor solução para o anunciante. Então, ele passa a ser cada vez mais um consultor de comunicação do que um vendedor. Então, nesse olhar de entender por que aquela marca quer fazer tal coisa, por que a sua comunicação é para determinado público, o que eu consigo dentro das nossas plataformas entregar de melhor combinação para esse tipo de ação. Então, é um tipo de ação que você deseja esvaziar estoque? Então, vamos pensar em uma ação promocional. Você quer construir marca? Você quer um envolvimento mais profundo? Vamos pensar em uma ligação entre merchandising e comercial de 30, por exemplo. Você quer falar disso, mas você quer ter uma extensão para o público mais jovem com uma cara diferente. Então, vamos fazer essa combinação incluindo o digital. Então, essa consultoria passa a ser cada vez mais presente na cabeça do atendimento. A integração comercial, então, é uma resposta à fragmentação da mídia. Isso aí. Oi. A minha pergunta é um pouco parecida com a primeira, mas talvez num outro sentido da integração. Acho que esse ano aconteceu um fato bem interessante no mundo da transmissão, que foi que a NBC divulgou que há 20% de queda na audiência da transmissão da abertura das Olimpíadas. Isso, por si só, já seria uma conferência em si para discutir, mas um dos pontos levantados foi que uma das possíveis causas era que as pessoas não tinham mais o gap de atenção que existia antigamente de ficar quatro horas na frente da TV assistindo, e aí levanta a questão da cultura do highlight ou do on-demand, enfim, várias coisas. E com isso parece que a gente vê o conteúdo da TV indo, invadindo outras plataformas, mas não o efeito um pouco contrário, não de trazer celebridades ou figuras, conteúdo em si, mas as novelas ainda têm o mesmo bem ou mal modelo de duração, de narrativa, enfim. Existe alguma discussão nesse sentido de que o conteúdo tem que se reformular? O que vocês acham disso, da questão da transmissão ter caído, possivelmente, porque a atenção das pessoas funciona de uma forma diferente? Porque no digital, a gente que trabalha sabe que há um tempo atrás era possível subir um vídeo de cinco minutos no YouTube, hoje isso seria uma aberração. Hoje você vai fazer até de dois minutos, enfim, eles estão ficando cada vez mais curtos. Como é que vocês veem isso na cabeça das pessoas? da audiência de vocês? O conteúdo ainda é o mesmo? Isso não vai mudar? Olha, acho que vale uma conferência à parte para pensar como vai ser isso. Aqui tem um pouco de axômetro de alguém... Eu não sou um produtor de conteúdo, não é o meu foco, mas o que eu imagino sobre esse assunto? Se você perceber, até as produções, elas têm ficado mais curtas, as novelas têm curtado em termos de quantidade de capítulos, então você tem mais narrativas, então, para quem produz conteúdo, você tem que produzir cada vez mais histórias. Não é fácil produzir histórias todo dia que encante todo mundo. A gente deixou de ter aquele momento em abril, em que a Globo lançava a programação do ano, então quase todo mês você tem uma programação nova, você tem uma série nova, um filme novo, você tem uma minissérie. Então, a quantidade de produtos está cada vez, por um lado, sendo apresentado de forma mais rápida para atingir esses diferentes consumidores, e ao mesmo tempo do lado comercial, também abre oportunidades para um anunciante se associar com uma série mais romântica, ou um horário que permita um target mais jovem, você abre experimentações como a gente tem agora com o 01, um programa voltado para o mundo dos games, você tem uma combinação de programas e de espaços na grade que dão essa possibilidade do consumidor encontrar conteúdos diferentes, e aí vale tanto na TV quanto a sua extensão no digital, então, coisas que só estão no digital e não estão na TV, ou coisas que estão nos dois, e o anunciante também, ele poder encontrar nichos de conteúdo e de targets e de públicos para fazer as suas estratégias de comunicação. Deixa eu só adicionar uma coisinha, eu vi um artigo interessante que falava, no inglês, o Water Fountain Content, que era a garrafinha d'água, aquela garrafa azul grande, que as pessoas paravam aqui no Brasil, acho que seria o cafezinho da firma, cadê o conteúdo do cafezinho? E aí eu não entendi o título, fui ler o artigo e falava mais ou menos assim, antigamente a gente parava no cafezinho para discutir o personagem da novela, ou lá nos Estados Unidos, será que a Rachel vai ficar com o Ross ou não, e assim por diante, e essa comunicação se dava ali na fonte de água ou no cafezinho. E que hoje em dia essa relação, esses sinais sociais estão acontecendo espalhados no tempo e de forma assíncrona, com likes, com comentários, o artigo falava isso, eu fiquei pensando sobre esse artigo e acho que sim, acho que tem acontecido cada vez mais a gente não consumir o conteúdo ao mesmo tempo que os outros, mas isso se retornimenta. Então, eu vi, por exemplo, com o Game of Thrones, metade do andar lá que eu trabalho estava sem dormir e só falava disso, e eu não entendi, eu me senti excluído socialmente. Então, acho que ainda tem uma questão de entender linguagem, plataforma, acesso, eu tenho dois filhos, eu gosto de cozinhar. Então, não dá tempo de assistir série em binge viewing, para mim isso daí é um luxo, eu perdi oito anos atrás e depois nasceu o meu primeiro filho. Então, eu acho que a gente ainda está num momento de mudança, mas acho que esse valor social do consumo coletivo, ele ainda existe, ainda é forte, só que ele está em transformação. E a gente tem que aprender a lidar com isso, escrevendo roteiro, distribuindo, monetizando, ou seja, graças a Deus tem muitos desafios para a gente trabalhar bastante nos próximos anos com isso. Acho que a gente tem tempo para a última pergunta, se alguém tiver. A minha pergunta é sobre a relação com a internet, não só para você espalhar o conteúdo que vocês estão fazendo e entender formatos, mas também pautar assuntos, coisas, eu queria saber se vocês, imagino que sim, vocês estudam o que está sendo falado, os temas que estão quentes, e como isso é feito para pautar as produções, seja em novelas, seja em, não sei, temas jornalísticos, minisséries, como vocês estudam os assuntos que estão surgindo para trazer para a televisão, se vocês fazem isso e como é feito? Uma pergunta legal, essa é bem bacana. Com certeza, a gente tem áreas de monitoramento do social gigante, para entender tudo o que está sendo falado, mas, lembrando assim, o digital é um tipo de ouvido, você ouve o que está rolando no digital, mas você também ouve os diferentes grupos da população para entender o que eles querem, o que eles estão consumindo. Então, nesse ouvido, o que como produtor de conteúdo, e nesse momento ainda distribuidor de conteúdo, a gente tenta entregar, a partir do que o consumidor vive, faz e quer, aquele conteúdo que tem a relevância para ele. um tema interessante e é uma pesquisa feita com os consumidores é entender o que ele faz ao longo do dia. A gente fala muito de jornada do consumidor, vamos pensar na jornada do telespectador. Então, se você pegar a novela das seis, é o momento em que a dona de casa, ela está acabando de preparar a comida, mas o filho não chegou, a marida não chegou em casa. Então, o que a gente entende? É uma novela, é uma produção muito mais emocional, muito mais romântica, em que ela pode se entregar e chorar dentro daquela história. Conforme vai evoluindo a tarde, sete horas da noite, o marido já chegou, o filho já está em casa, a novela passa a ser mais agitada, mais loud, mais barulhenta, as músicas ficam mais agitadas porque a casa está mais agitada. E aí vai passando a noite, você vai pegar a novela das onze, aqui todo mundo é adulto, uma novela mais picante, uma novela, uma ação que tenha mais sensualidade ou sexualidade, porque é isso que o telespectador está esperando naquele momento. Então, um assunto que é para ser discutido na novela das onze não é discutido na novela das seis. Então, esse ouvido é ouvir a sociedade. A gente tem uma área que é realmente de conexão com a sociedade, seja no digital, seja através de pesquisa, para medir o que o consumidor e o telespectador estão esperando naquele momento. Adicionando também, essa área de pesquisa é muito importante, ela tem um nível de report para o CEO da empresa e ela tem, inclusive esse grupo de estudo de conexão com a sociedade para entender os temas e é digital, é no atendimento ao cliente, é pesquisa em rua, é muito sério isso lá dentro e isso repercute em todas as áreas, desde a área comercial até os autores da novela lá que recebem o recado da velhinha que falou que aquele vilão é muito mal e que ele tinha que morrer, etc. Isso chega no ator, então é levado muito a sério esses sinais que vêm da sociedade para a produção de conteúdo em todas as áreas, não só na dramaturgia. Bom, obrigado, Roberto, obrigado, Pares, bem bacana. Pessoal...